Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. 16º episódio já, mano. Cê é louco? Essa conta aqui vai ser doada no meio do ano, então fica esperto aí pra você tá podendo receber. Negrete, como é que eu faço pra receber essa conta, mano? Como é que você vai doar? Mano, é simples. Você vai me seguir lá no Instagram ou no Facebook. Eu vou estar postando essa foto lá quando eu for doar. E você curtiu, comentou. Show demais. Vou estar doando essa conta lá pra você. Beleza, então, galera. Então, cê tá vendo aqui, nosso time. Show demais. Vamos hoje tentar finalizar o desafio 1 e 2. Mas antes, vamos na box. Primeiro vamos receber aqui nossa recompensa, né, galera? Vamos pegar aqui 60 moedas da MyClub. Show demais. Deixa eu ver um negócio aqui, mano. Se você ver se o som não tá muito alto. Não, tá de buenas. Tá de boa. Tá de boa. Contratar. Lembrando que aqui, dessa box, eu vou abrir só do Atlético de Madrid e também do Liverpool, né, mano? Do Liverpool aqui. Então, tipo assim, são dois clubes selecion com que vim. Já tá valendo, né? Tipo, todos os jogadores aqui são bons. Eu queria que desse aqui, mano, eu queria o Alexander, né? Alexander Arnold. Talvez o Van Dijk, muito bom. Ou se não, também o Mané, né? O Mané é bom, só que ele chuta muito bem. E aqui, vocês estão ligados no que eu quero, né? Aqui vocês estão ligados no que eu quero o João Félix, né, mano? Então, sem mais enrolação, vou aqui direto aqui. Temos aqui o João Félix, muito monstro. Eu vou direto aqui. Tomara que a gente consiga tirar ele aqui, rapaziada. Vamos lá. Temos só duas chances de tentar tirar dois mitos aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Será que a gente vai conseguir tirar o João Félix? Olha lá. Vamos lá, Konami. Colabora com a gente. Colabora com a gente. Camisa 7. Vem que bem, neném. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. É um moreno, camisa 5. Meu Deus do céu. Vê, Konami. Olha só quem que vem. Quem que é esse moreno aí? É um volante. Ai, ai, ai. Tá bom. Volante. Show. Vamos aqui, então, no Liverpool. Liverpool é a chance de vir um jogador muito melhor. Tomara que não venha esse japonês aqui, ó. Porque eu tirei na minha conta principal. Konami, eu não quero esse cara aqui, tá? Que vem o Arnold também, pra mim, já tá show. Vamos contratar, então. Vamos lá. Cara, eu vou contratar por aqui agora. Porque eu contratei por ali. E deu zica. Então, vem que vem, neném. Vamos que vamos. Vem. Eu acho que vai vir o Andai, hein, mano. Se vir o Andai também já é lucro, né, mano? Vocês estão ligados. Olha lá, olha lá. Vamos ver quem é que vai vir. Camisa 4, não. É o Arnold. Show de bola, galera. Show de bola. Consegui tirar ele nas duas contas, mano. Então, eu vou colocar esses dois rapazes aí no nosso time. Vou estar alterando também o uniforme, né, mano? Vocês pediram pra alterar o uniforme. Então, eu vou alterar aí o uniforme. Vamos ver como é que vai ficar o nosso time. Beleza, rapaziada? 3, 2, 1, foi. E... Então, beleza, rapaziada. Tá aqui a nossa equipe. Então, já coloquei o Arnold aqui na direita. E também o volante aqui, né, mano? Então, cara, pra falar a verdade, foi bom esse giro que a gente deu aí. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tamo com um time... Ficando com um time bem bacana, hein, galera? Vamos lá, então. Vamos lá pro primeiro adversário. Lembrando que a gente tem que fazer um gol. E no segundo desafio, a gente tem que fazer três gols. Será que a gente consegue? Bora lá ver. Ela mexe... Conta a música. Ela mexe comigo. O pior que não sabe. Comentei com os amigos. Atualizando dados. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. E vamos enfrentar aqui o time da Juventus. Lucas. Show demais. Vamos ver quem que tá aqui bom pra disputar essa partida. Ah... Vou ter que trocar aqui o zagueiro, galera. Vou ter que trocar. Ixi, não vai ter jeito. Vai ter que ser esses moleques mesmo. Vai ter que ser esses rapazes mesmo. Vamos ver o time adversário aqui, rapaziada. Bom time. Timasso. Tem ali um bom time, hein, cara? Caramba. Deixa eu ver se tem como eu ter alguém aqui, galera. Ah... Ah, vou colocar aqui, ó. Luiz. No lugar do De Bruyne. Já era, rapaziada. É isso aí. Bora pro jogo. Então vamos lá, rapaziada. Do lixo ao luxo. Mandar aquela saída de bola. Como sempre. Tocou para o Vardy. Será o primeiro gol? Não. Daí já ia pegar. Tô aqui e passa, meu garoto. Linda a bola. Linda, linda, linda. Vamos ver quem vai que vai passar. Linda a bola pro Salah. Vai fazer o cruzamento na cabeça de quem? Não consegue, né? Quase o gol do Vardy. Vardy é um monstro, rapaz. Respeita o Vardy. Nunca falei mal do Vardy. Passando lá embaixo. Alberto, linda a bola. Salah. Tô aqui e passa, meu garoto. Tô aqui e passa, meu garoto. Cruza na cabeça de quem? De ninguém. Alberto. Passa o Salah. Passou. Linda a bola. Vai cruzar. Zagueirinha ali do cara. Ali tá monstro, hein? Vai, Arnold. Mostra pra eles como é que se cruza. Pro Vardy. Pro Vardy. Caramba. Vandai que tá tirando tudo ali, meu amigo. Toca lá em cima. Toca no garoto Ney. Tocou no Ney. Chutou. De longe. A bola passa do lado do gol. Arnold. Vai, Arnold. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tô botando a cabeça do meu jogador. Você é louco. Tô aqui e passa. Vem da bola. Tocou. Pulsar lá. Na cabeça do Vardy. Só fazer, menininho. Olha lá, rapaz. Aí a gente já consegue. Essa camisa do Bragantino é muito top, mano. Depois eu preciso arrumar a numeração ali. Tô ficando velho, rapazé. Tô ficando velho. Tira daí. Boa. Excelente. Bom, final do primeiro tempo. Um a zero pra gente. A gente já garantiu nossas 25 mil GP. É isso aí, mano. É isso aí. O bagulho é ir pra cima. Tô me jogando muito bem. E manter o resultado que tá ótimo. Boa. Arnold já passou. Tocou lá em cima. Toque. Passa no vem que vem, neném. Isso é monstro. Esse é monstro. Esse é monstro. Esse é monstro. É nossa. Se saiu, é nossa. Nemito pra cobrança. Ó. Será que eu cobrei perfeito? Será que eu cobrei perfeito? Ah, não, cara. Eu não poderia ter perdido essa bola aí, não, cara. Hum. Boa. Excelente. Tocou que passa. Tocou que passa, salazinho. Lindo passe. Hum. Excelente. Só toca de qualidade. Ai, passou, Vard. Vai, Vard. Só fazer. Por cima. Tá lá. Mais um. Tá cheio de perlouco aqui em casa, mano. Você é louco. Luiz Alberto. Entrou no lugar ali do... Esqueci o nome dele, mano. De Bruyne. Isso aí. Lembrei. Dois a zero pra gente. Isso aí, rapaziada. Isso aí. Tá gostoso. Bola. Corre, salá. Corre, monstro. Corre, monstro. Vai, salada. Vai, salada. Vai, salada. Tere cruzamento, monstro. Na cabeça de quem? Do Vard. Chegou atrasado. Tocou errado, Coutinho. Deu certo. Tô aqui, passa, salá. Passou. Então toma. Nossa, que passão. Olha o passo. Ah, salá. Toca direito, mano. Coutinho demorou pra tocar. Mas deu certo. Toca no salada. Tocou. Passou. Linda a bola aqui. Os caras já estão ligados. Toca no Vard. De novo. Chutou de fora da área. Olha o lance pra fora. 90 minutos. Vai terminar o jogo. Vamos conseguir nossas 25 mil GP aqui já, garoto. Vou dar um chutão pra frente. Não deu tempo. Bom, galera. 2 a 0 pra gente. Adversário mais ou menos. Já acaba até aqui bem. Mais ou menos, né? Conseguimos nossas 25 mil GP. Então bora pro segundo adversário. Atualizando dados. Mais uma vez. Vamos ver quem a gente vai pegar. Vamos pegar o Rafael. Boleiro. Olha o Rafael Boleiro. Internação do Ninho Internacional. Vamos ver nossos jogadores aqui. Quais são as condições. Coutinho veio todo bugado. Ih, rapaz. Eu tenho que colocar aqui. Eu vou ter que substituir já o Coutinho. Não vai ter jeito aí, ó. Coutinho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu tenho que colocar no lugar do Arnold aqui. Que o Arnold tá cansadão. Ih, rapaz. Aí, aí me quebra as pernas, né, mano? Só tem zagueiro no time, mano. Você é louco. Vai assim mesmo, mano. Vai assim mesmo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Sei não, hein? Então vamos lá, rapaziada. Red Bull vs. Internacional. Clássico brasileiro. E já toquei pra cima pro VAR de primeiro lance. Aquele lance que eu sempre saio, né, galera? Não é chutão, não. Tipo, ah, é negativo. Não é chutão, não. Não é chutão, não. Respeita. Respeita. Tocando o garoto. Isso, garoto. Tocando o Salah. Linda bola. Vai Salah. Você corre pra cacete, mano. Caramba, mano. Tá tirando, hein? Hoje tá, 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 tá. Isso é que é isso? Vai, vai. Não, não era aí, mano. Meu Deus. Meu Deus. Deu certo ainda, mano. Ó, deu certo de nada. Caramba, mano. Pedido. Mano, o que tá acontecendo com esse cara, velho? Deu um espaço ridículo desse. Vamos que vamos, neném. Toca lá em cima. Demorou pra tocar, mas deu certo. Toquei no Vard. O Vard sozinho. Na boca da área. Chutou. É do Vard. Nunca critiquei no Vard. Se eu critiquei, vocês estão totalmente errados. Aham. Sei. Zagueiro. Ai, boa. De Bruyne. Vai, De Bruyne. De longe. Ó, chutou em goa. Vai. Bom, final do primeiro tempo. 1x0. A gente precisa de mais dois golzitos aí pra gente finalizar o evento número 2. E vamos lá, galera. Não tá difícil, não. A gente tem que melhorar, cara. Tem que melhorar. Vamos lá, então. Vai. Vai, salada. Isso. Vai. Caramba, que difícil. Que difícil. Que difícil. Boa. Vai. Toca no Vard. Toca no Vard. Toca no Vard. Toca no Vard. Toca no monstro, Vard. Só fazer, garotinho. Tá lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Será que aconteceu? Vamos aguardar agora 50 mil anos. Enquanto isso, eu vou contar uma história pra vocês. Eu, de uma vez, um dia, eu estava em casa sem fazer nada, tá ligado? Aí. Você é louco, mano. 40 minutos pra finalizar, rapaz. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, a senhora, mas o rapaz arregou. Ó, estamos subindo de nível. Muito bom, muito bom. Muito 10. Vamos lá. Vamos pegar a nossa recompensa, rapaziada. Então, rapaziada, estamos aqui. Vamos pegar a nossa recompensa. Mano, meu quadro tá fervendo de pernumbo, mano. Você é louco. Pegamos, então, 50 mil GP. Vou dar um giro lá na box. Vai que a gente consegue tirar um jogador de bola preta, né, mano? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá na box. Sim, vamos lá na box. Quem que eu quero? Quem que eu quero? Quero todos os jogadores de bola preta, rapaz. O que vinha aqui pra nós é top. Um Agüero aqui seria bom demais. Cara, Colibali seria muito bom. O Agüero seria 10, mano. Você é louco se eu tiro o Agüero, meu amigo. Vamos lá, então, rapaziadinha. Sem mais delongas. Vamos que vamos. Vem que vem, neném. 25 mil GP. Vai, Konami. Apresentei a nós com bola preta, vai. Apresentei a nós com bola preta. Ih, rapaz. É da Espanha, hein. É da Espanha, é bola ouro. Ih, rapaz. Quem é esse moreno? Eu já achei que era o... Não conheço, não. Não conheço, não. Bola ouro, né, mano? Tá bom. Tá valendo. 25 mil GP. Veio o Gameiro. Ah, rapaz. Não conheci os moreno aí, não. Tá bom. Veio outro atacante aqui. Gameiro. Você é louco. Eu acho que eu já tenho o Gameiro, se eu não me engano. Eu acho, né? Mas... É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se for novo aqui no meu canal, se inscreve aí pra não perder mais nenhum do lixo ao luxo. Cara, tô meio coçando aqui, mano. Super louco aqui hoje, hein, mano? Você é louco. E lembrando que se a gente conseguir bater mil likes, rapaziada, a gente já libera o desafio número 3. Tamo junto? Então, fiquem todos com Deus. A gente se vê aí no próximo desafio do lixo ao luxo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Aquele forte abraço. E eu... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri